É um presidente muito querido pelo Sema de Segurança Pública, que poderá muito bem conduzir aí, me substituindo e até outros colegas que o senhor designar. Muito obrigado. Item 2 da pauta. Requerimento 319 de 2014, delegado Protógeno, que a realização de audiência pública para discutir o assédio moral, discriminação e constrangimento praticado com trabalhadores da empresa GM. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, esse requerimento tem um peso político muito grande para nós deputados. Não é um simples assédio moral só contra os trabalhadores da General Motors Chevrolet lá em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Não. É que este deputado foi à porta da fábrica, ouvir os trabalhadores, dialogar com os trabalhadores e fui impedido pela direção da GM, da General Motors, do sistema de segurança pública da General Motors, que não permitiu que esse parlamentar dialogasse na porta da fábrica com os trabalhadores. Então, e lá naquele momento, eu indagava aos representantes da GM, que eu era um parlamentar, estava ali para dialogar a respeito de assédio moral, mas também de fiscalizar o dinheiro público que, direto ou indiretamente, a General Motors recebe do governo federal. Através de incentivos e outros programas que aquela importante empresa, importante indústria automobilística no nosso país, multinacional americana, recebe. Nem por isso foi considerado. Eles trataram com muita indiferença e muito desrespeito a este parlamentar. E eu disse mais, que o custo daquele constrangimento, não só para os trabalhadores e para esse parlamentar, iria colocá-los num ato a ser feito aqui na Câmara, que eu iria requerer e pediria apoio aos meus padres, requerer uma audiência pública e chamar aqui representantes dos trabalhadores da General Motors e representantes da General Motors, da direção da General Motors. Se possível, a presidência sentar aqui à mesa, junto conosco, o parlamentar, para explicar o constrangimento, o assédio moral aos trabalhadores da GM e ao constrangimento que causou a este parlamentar. Não só ao parlamentar, ao Parlamento Brasileiro, à Câmara dos Deputados, tratado com desrespeito e indignação. Então, senhor presidente, é por isso que eu trouxe esse requerimento na nossa comissão, porque estavam presentes agentes de segurança privada, ao qual impediu que este parlamentar dialogasse na porta da fábrica com os funcionários. Então, é só isso, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Presidente, eu gostaria de ser solidário ao companheiro, até porque, senhor presidente, eu acho que aqui é o local adequado para se tentar dar pelo menos um aviso a N situações parecidas com essas que estão acontecendo. Até porque é um desrespeito aos parlamentares em algumas situações que realmente nos constrange. eu acho que isso aí vai servir até como lição, não é uma questão pessoal só.